Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. O IBGE divulgou na tarde desta quarta-feira uma prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. O levantamento aponta que Poços de Caldas possui atualmente 172.869 habitantes. A última estimativa do IBGE de 2021 indicava que o município tinha 169.838 pessoas. Poços segue como a maior cidade do sul de Minas. A prévia dos dados do IBGE mostra que Pouso Alegre está em segundo lugar, com 162.028 e Varginha, na terceira colocação, com 137.078 habitantes. A divulgação dos dados cumpre a lei que determina ao Instituto fornecer anualmente o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União. Seguindo o modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.039,00, variação positiva de R$ 16,00. Já no mercado futuro, com o vencimento em setembro de 2023, a saca de 60 kg fechou o dia em alta, cotada em US$ 210,70,00 de dólar, variação positiva de US$ 8,20,00 de dólar. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Música 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 Música